O senhor, antes de passar a palavra para o senhor prefeito, eu devo fazer alguns esclarecimentos aos senhores. Não vai demorar muito a posse, certo? Até porque tem muita gente ainda em pé. Os senhores, o cerimonial, vai ler aqui o termo de posse, vai escolher uma aqui e ler o termo de posse, o documento que os senhores vão assinar aqui, a nossa presença, hoje. Após a assinatura dos senhores, os senhores receberão uma cópia e se dirigirão à secretaria a qual os senhores serão lotados. De lá, os senhores secretários vão fazer as respectivas lotações. Por exemplo, no caso da educação, os senhores se dirigirão à secretaria de educação, lá a secretária fará a lotação na escola onde os senhores vão lecionar. Assim, o pessoal da saúde também e das demais secretarias, cujos impostos hoje se dirigirão, passaram a trabalhar. E eu quero dizer aos senhores que, particularmente, quero parabenizá-los por estarem hoje ingressando no Serviço Público Municipal de Caxias. E, mais do que cidadãos, os senhores serão profissionais responsáveis por tudo aquilo que lhes coberto dentro da profissão de vocês. Porque nós vamos servir, não só, os senhores não vão servir, não só a nós mesmos, mas a toda uma população que vai exigir de nós o nosso trabalho, o nosso serviço.